Diretamente, restantes, love, fuck Restantes, love, fuck Que horas é no meu balão? Verbo de hand-over, tudo no controle Aspita, mete, pose, disparate, nah Que hoje é só por hoje, não é de pernoite Se pedir na boca você vai tomar E não é de cavalo, de troia, trezentos mil só de joia Machado é nova, Toyota, põe pra fumaçar Aquele com cheiro de rosas, nós de bomba, cheio de nota Bota machado, as grandonas, põe pelas rosas Tô feliz, vou seguir, vou por aí E nós tá cheio de dólar, brando pra gastar E tu tá tipo atriz, aquelas de Paris Se manda dois mil de piques, quero ver, não dá E nós de cavalo, de troia, trezentos mil só de joia Machado é nova, Toyota, põe pra fumaçar Aquele com cheiro de rosas, nós de bomba, cheio de nota Bota machado, as grandonas, põe pra elas gozar E nós de cavalo, de troia, trezentos mil só de joia Machado é nova, Toyota, põe pra fumaçar Aquele com cheiro de rosas, nós de bomba, cheio de nota Bota machado, as grandonas, põe pra elas gozar Jovem natural, siliconada, as que tampa a mãe, outras que meu pique espaga Real bololo, vem sentando e balança a raba Se tu contrata, você sabe que é casa lotada Tem umas bebê do privacy, que gosta de MC Quase se diverte, é evoada do gordinho Cadê eu não sou Ronaldinho, mas no amor deixa péuzinho Enche a mente dela no pau, quer meu coração Tá furando pra no bolso, a maioria que eu mastigo é profissional Tira as pinaia do asfalto, o tubarão tá solto Se a escadela for meu bolso, o tratamento é pau E tá usando bem a chota para ir em Dubai E vai te chamando de vida, mas só não explana De semana tá na facu, faz vídeo pro kawai Mas é de sábado e domingo com o véio da lancha Balança na caixa, sou casa lotada, todas as esquinas escutam meu som Só pedi bussa e goleira na praça, como essa gata do Salmo Bombom O beat que é hit ou de lamassa, ainda foi juta com o tubarão Foca e marcha a granada, esporte vai bem Dispara o Patek, a chave da nave já brilha Pistola, click, clack, tô de luneta com a mira Se outro não corre, eu faço grana, elas multiplicam Dinheiro sujo, grana limpo, mas coisa maldita Quero construir meu império, quero viver igual rei Se foda, quero até um castelo maior do que em Paris tem Mas o que eu mesmo prezo é deixar o pessoal bem Então bora, mais uma bomba que vale por mais de cem A horneteira grita, o robozão estica Naquela tal vinita que eu andei a pé E quem desmerecia hoje é fã do de lá Senti de perto a vitória dos menor que não perdeu a merda A meia parte azul tem a cor do céu Mandei trazer mais um fardo de Jack de Melo Eu não mudo meus hábitos, desde menor sou isso Somente pensante cria da favela Os pano é de boy, a cara de bandida Elas gostam de queridos, menos envolvido Que trafica droga, que tira do cico Quer ir lá pro meu refúgio, conhecer até meu sítio E nós de cavalo, de troia, 300 mil só de joia A bicha na nova Toyota põe pra afumaçar Aquele cheiro de rosas dois de bomba cheio de nota Bota macharas grandona põe pra elas gozar E nós de cavalo, de troia 300 mil só de joia A bicha na nova Toyota põe pra afumaçar Aquele cheiro de rosas dois de bomba cheio de nota Bota macharas grandona põe pra elas gozar Diretamente, Restore de Love Fuck Tchau, tchau.